Graças a Deus pela vida Graças a Deus pelo seu amor Deus nos dá sabedoria Deus nos dá um entendimento E a fé Deus nos dá um de paz Deus o santo alimento Que vivifica a fé E fortalece a alma Eu nos honra de conhecer Sua vontade e poder Nos enviou Jesus Cristo Para nos libertar do mal Cristo deu a sua vida Para salvar os humildes Trouxe a luz e esperança Deus nos dá um deus Com Deus Nós nos alimentamos E a luz e esperança E a luz e esperança Esse momento É de comunhão De reverência e oração Que em Ele confesse alimentar Receberá bênçãos divinais A luz e esperança E a luz e esperança E a luz e esperança E a luz e esperança Jesus Eu te abençoo E a luz e esperança E a luz e esperança E a luz e esperança Amém. 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 Amém.